A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL todos os que não. A gente vai para o Brasil, a gente vai para o Brasil. E aí, a gente vai para o Brasil. A gente vai para o Brasil. Aplausos 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 E aí